Música Me lembro do nosso primeiro encontro, foi na pista de skate da nossa cidade, um dia inesquecível. Me vem a memória uma cena clichê, porém aquilo marcou a minha vida. Deitados na grama, olhando para o céu, damos nomes e referência ao formato das nuvens. Porém, nessa época ainda éramos muito jovens e imaturos. E devido às dificuldades e impossibilidades que surgiram no nosso caminho, acabamos desistindo do nosso relacionamento. Porém, não por muito tempo. Nossa amizade continuou. Não nos afastamos, pelo contrário. Fomos fortalecendo cada vez mais os nossos laços de amizade. Foi inevitável manter o contato com ela dessa maneira e não ter recaídas de ambas as partes. Indiretas e até diretas, que indicavam que o nosso amor nunca tinha acabado. Não demorou muito para não conseguimos mais conter esse sentimento tão intenso dentro de nós. Tudo isso se confirmou quando o homem e profeta de Deus me deu o seguinte recado. Ainda nessa semana, entregarei um presente nas suas mãos. Pensei em tudo, em todas as possibilidades, menos que esse presente seria ela. Mas um dia, folheando a minha Bíblia, lendo o livro de Provérbios, me deparo com o capítulo 18 e verso 22 que diz Aquele que encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu um presente do Senhor. Agora eu tinha entendido. Foi então que começamos a consagrar a nossa união ao Senhor. Período em que muitos chamam de oração. Chegou o dia do pedido de namoro. Tudo aconteceu numa partida de boliche. Onde no meio dela, eu chegaria com um buquê e com as alianças. E pra minha felicidade, logo ela disse um grande e lindo lógico. Foi a melhor decisão que tomamos. Outra escolha difícil que ela teve que tomar foi a transição para a nossa casa e família espiritual, a Igreja do Nazareno. Enfrentamos muitos julgamentos, mas cá estamos até hoje. Um lugar em que nos desenvolvemos espiritualmente, ministerialmente e que nos possibilitou criar novos vínculos pessoais. Amizades que nos direcionariam para mais perto de Deus. Amizades que nos abririam portas para que chegássemos até aqui. Uma dessas portas foi esse ensaio maravilhoso. Bom, contei tudo isso para que aqui, nessa plantação de trigo, seria o que representa a pureza, a Igreja e povo de Deus, a noiva de Cristo. Assim eu já revelo meu pedido. Quer ser também a minha noiva e futura esposa? Libne, você quer casar comigo? Libne, você quer casar comigo? Você quer casar comigo? V− L помqueira, você quer casar comigo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.